Não tinha televisão? Não tinha televisão? Tá explicado. Imagina que não tinha televisão. Na época dos seus pais também, né? É por isso que hoje em dia o pessoal tem que ir mais tarde. Não tinha televisão. Não tinha televisão. Olha, tá vendo? Eu fiquei 20 anos. Televisão preto e branco. Preto e branco. O Scar, né? Todo cheirinho. Tá querendo saber o que que ia acontecer aqui. E lá pertinho. Os homens mexendo. Daqui a pouco o homem ligou. Lá apareceu aquele bicho da Vila César. Eu não esqueço. Eu fui rindo. Eu vou com o quarto. Os homens quase que morreram. Me rindo. Eu nunca esqueço daquilo. O que é parte que você fez? Ele tava vendo a TV. Ele tava vendo a TV. Ele tava vendo a TV que o povo tava colocando na casa da vó. Na hora que ligou a TV apareceu um bicho muito feio. Que seu pai viu o seu correndo. O papo. Eu não lembro como é que chamava o bicho. Isso aqui era da Vila César. Bicho papão. Passava todo dia aquela hora. Passava ver desenho. Bom, mas eu queria saber como foi o casamento. O casamento. Porque agora 61 anos de casa. É uma merda. É uma merda. Fala isso pros seus dois. Por quê? Uma neta solteira. Tem mais um lá na beira da piscina que é solteira. E o outro que tá aqui entrando. Não, não é no sentido que vocês tão pensando. É assim. O que sentido? Nós não morávamos lá em Jindiaí. Eu não conhecia ninguém. Não sabia onde era isso. Era todo lugar que a gente tinha. Precisava pegar um carro. Ih. Não tinha Uber na época? Ah, tinha. Agora é outro. Agora. Tinha esse celular. Uma moça ia casar a 5. E eu ia casar a 5 e meia. E eu falei com o padre. Ixi, era casamento do outro é do outro. É casamento comunitário. Eu falei com o padre. Não, não era comunitário. Eu falei com o padre. Eu queria ajudar ela na arranjo das flores. Porque eu não. Não ia dar tempo de fazer. Aham. Ai, não sei se ele não falou o que. Eu sei que olha. A moça casou. Tinha mais de 50 pessoas lá. Destruindo tudo. Teve briga? A tia Isaura? Não. A tia Isaura tava lá na igreja. Ela falou. Ela que queria igreja que não tava linda ela. Certo? Porque a moça acabou de casar. Acho que umas 50 pessoas. Começou a cantar tudo. Destruíram tudo. Quando eu cheguei lá a igreja tava. Mas eu casei do mesmo jeito. Eu casei do mesmo jeito. A igreja tava destruída então pra você casar? Não tinha nada. Não tinha nada. Mas casou assim mesmo. Casinha assim mesmo. Casinha assim mesmo. Mas espera. Quem tava no casamento? Eu ou você? Ele tava no casamento? Ele meu? Seus pais? Os pais dele foram? A mãe. A mãe entrou com ele? Não. Como não? Você entrou com seu pai? Entrei com meu irmão. Por que você não entrou com seu pai? Porque meu irmão que ia ser um padrinho. E ele coitado. Ele tava tão refórico. Tinha um dó, né? E eu fiquei com dó. Qual tio? Tio Hermínio. Tio Hermínio. Tio Hermínio. Ele tava no altar esperando a vó. Ele entrou e já foi lá no altar. Ah, é. Que a mulher entra depois, né? É mais... O pessoal olha mais quando a mulher tá entrando, né? Verdade. Bela mulher. Tava entrando tudo de qualquer jeito. Tava maquiada? Não, não, nada. Não tinha nada? Nada, bem nada. Eu tenho que ter uma ajudinha. Eu tenho que ter uma ajudinha. Eu tenho que ter uma ajudinha. Pô, mas a vó é bonita. Nem sei. Não precisa de nada. A vó era um pitel. Não precisava de nada. Obrigada. Todo mundo falava isso. Obrigada, obrigada. Que eu sei. O outro não tá perdendo nada. O Brasil inteiro tá sabendo a história de 61 anos atrás. 61. Quando você foi casar? Uma semana antes assim? Você ficou com frio na barriga? Não. Eu não. Ficou com frio na barriga. A vó, ficou assim. Você ia sair da casa dos seus pais. Pra morar com ele. O vovô do Brasil. Você tava vendendo sua alma aí, no momento. Estou vendendo sua alma? Estava o quê? Estava vendendo a alma. Eu vou repetir. Como assim? Agora você vai explicar o que ela estava vendendo a alma. Pera aí. Porque vai fazer a pessoa aí também. Não, eu me interpretei mal. Prossiga, prossiga. Vocês estavam juntando as almas. Ih!